Mifibosetes foi resgatado na terra de Loderba, ele viveu o sobrenatural em sua vida, um homem coxo, largado, abandonado, vivendo em um lugar de opressão, de tristeza, um cenário de destruição, onde só tinha enfermos, gente caindo aos pedaços, uma miséria, um lugar totalmente de escarcez, me faltam até palavras, só imaginar. Mas o rei mandou chamar Mifibosetes. Deus está incomodando alguém por amor à tua vida. A Bíblia diz que Davi, ele lembra da aliança que ele tinha com Jônatas, ele lembra do que ele falou com Jônatas, do que ele combinou com Jônatas. E ele lembra de Mifibosetes. Deus está tirando o som de alguém, Deus está fazendo alguém se lembrar de você. Para te entregar a vitória. Eu não sei em que área da sua vida você tem deficiência, não sei se é a sua vida financeira, não sei se é a sua vida ministerial, não sei se é o seu casamento, não sei se é a sua família que está aí, coxa, com deficiência. Vão aparecer, como sempre, zibas para colocar defeito em você, Mifibosetes. É. Mas Jeová, Deus está dizendo, o que é seu, é seu. Eu não olho para os seus defeitos, eu não olho se você é coxa, eu olho para você e vejo o que eu quero te honrar e eu vou te honrar. Eu vou usar alguém grande na terra para honrar a você. Para cumprir grandes promessas, eu vou usar alguém na terra para abençoar você. Estou toda arrepiada. Deus está dizendo para alguém aqui, eu vou lhe tirar dessa humilhação, eu vou lhe tirar dessa terra de Loderba. Ah, eu vou usar alguém que tem para fazer por você que não tem. São tantas promessas que eu te fiz, né? E você tem se questionado, tem se perguntado como vai acontecer. Ai, eu não tenho dinheiro. Ai, eu não tenho influência. Ai, eu não tenho seguidor. Ai, eu não tenho uma roupa. Ai, eu não tenho uma família perto. Ai, ai, ai. Você tem um Deus que cumpre promessa. Não é a roupa que vai te dar nada. Não é seguidor nenhum que vai te dar nada. Não é parentela nenhuma que vai te dar nada. Não é teu pai, não é tua mãe nenhum que vai te dar nada. Quem vai te dar sou eu que te formei, que te criei, que te fiz promessa. Que mudei sua história. Que lhe tirei de onde lhe tirei, que transformei o teu passado. Aleluia. Eu transformei você. Mudei o teu passado, mudo o teu presente e vou mudar o teu futuro. Tenho honraria do Senhor chegando para você. O seu passado antes era uma vergonha. Mas eu transformei o seu passado em dupla honra só em ter te tirado de lá. Onde antes você tinha vergonha. E hoje você testemunha o que eu fiz lá atrás. E você sabe que você tem resgatado um milhão, milhões de pessoas. Através do que eu fiz na sua vida. Se eu lhe tirei de onde eu lhe tirei, tenha certeza que eu vou te colocar onde eu prometi lhe colocar. Receba agora do outro lado e tome posse. No nome de Jesus, tem pessoas que vão ouvir essa palavra, essa mensagem e vão chorar. Porque será a confirmação de Deus. Outras pessoas vão se arrepiar. E outras entenderão que Deus está falando. E te alertando, dizendo para você. Eu vou cumprir promessa. Eu vou cumprir promessa. Eu vou cumprir promessa. Eu não estou demorando, rapaz. Eu não estou demorando, mulher. Eu estou caprichando. Quando eu te der, o que eu vou te dar, o que eu vou colocar em tua mão, será tão grande. Tu vai olhar lá para trás, mas vai chorar tanto. Tu vai viver muitos momentos chorando. Mas não é de tristeza, é de alegria. Lágrimas vão rolar. Calai, achai. No teu rosto. E tu lembrarás, terra. Que o Deus que fez na tua vida é o mesmo Deus de Isaías, de Eliseu e de Moisés. Olha o que Deus está dizendo. Deus vai botar uma Ruth, mulher, em teus caminhos. O que, pastora? É. A Bíblia fala que Noemi e Ruth andaram juntas. Sogra e Nora. Noemi tenta dispensar Ruth por uma boa causa, para ela viver a vida dela após o falecimento do teu esposo, ou seja, dos filhos de Noemi, o esposo de Ruth. E a Bíblia diz que Ruth diz, aonde a senhora for, eu irei. E o teu Deus será o meu Deus. Deus vai botar uma pessoa ao teu lado. Não estou falando de vida sentimental, não. Estou falando de uma amizade de verdade. Uma só, tá? Uma só. Amizade de verdade que você venha contar, porque você já está cansado de confiar em pessoas. Deus vai botar uma pessoa. Para andar do teu lado, lado a lado. E para te dar força. Olha, o que Deus está fazendo na tua vida é algo sobrenatural. E não terão pessoas, não. Terá uma pessoa que vai te ajudar em tudo. Receba e tome posse. No nome de Jesus. Pegue essa palavra. Pelo amor de Deus. Que a paz de Jesus esteja contigo. Tenha um bom dia. Ou tenha uma boa tarde. Ou tenha uma boa noite. Ou tenha uma maravilhosa madrugada. Não sei a hora que eu vou postar esse vídeo. Eu vou estar no Manassés. Mas eu vou postar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vou te abençoe.